Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar como mover ou escolher arquivos do seu Galaxy S8. Primeiro, vá nos aplicativos, entre na pasta Samsung e toque em Meus Arquivos. Aqui você pode acessar categorias de imagens, áudio, vídeos e também podemos acessar o cartão SD e o armazenamento interno. Procure qual arquivo deseja modificar dentre essas opções e selecione. Veja que é possível selecionar mais de um. Toque no submenu para ver as opções. Você pode mover, copiar e compactar esses arquivos. Vou mostrar como mover um arquivo. Para isso, toque em Mover. Agora, procure a pasta de destino e toque em OK. Você pode criar uma pasta apenas tocando em Criar Pasta, e ao finalizar a pasta estará aberta. Você também pode copiar arquivos. Nesse caso, vou copiar os mesmos para a pasta de origem. E por final, uma função bem interessante e útil é poder compactar seus arquivos, podendo compartilhar com amigos suas fotos, músicas, entre outros. E caso queira excluir, apenas selecione e toque em Excluir ao lado do submenu. Pronto! Agora você sabe como organizar seus arquivos da melhor maneira. Obrigado por assistir em nossos vídeos. Entre em nosso canal para mais informações. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!